Música Fala aí queridos de volta e nesse vídeo galera eu tô aqui mais uma vez no Minecraft trazendo uma super hiper mega dica pra vocês Que é o seguinte, como que você faz uma passagem secreta né aí pra você guardar os seus itens Ou então só uma passagem secreta mesmo pra você esconder os seus bens mais valiosos aí no Minecraft, beleza? Então eu tô aqui, tomando uma casa, olha só, construí uma casinha aqui bem maneirinha mesmo, olha só Tipo, tem até uma chaminé saindo fumacinha ali É bom porque no Natal o Papai Noel pode entrar pela chaminé né Beleza, então olha só, construí a casa aqui, aí aqui ó, dentro da casa tudo normal Você pergunta, cara, aonde que tá essa bendita dessa passagem secreta? Bom, a passagem secreta tá bem aqui ó Ih, tchacabum! Beleza, olha só, a gente tá, a gente entra pela cama E aqui em cima no teto da casa a gente pode esconder todos os itens mais preciosos que a gente quiser Tipo, olha só E aí tchacabum, você consegue aí esconder e guardar tudo que você quiser dentro dos baús E quanto maior for a casa, maior será o teto Consequentemente, maior será o espaço que você vai ter pra guardar os itens né Tipo, essa casa que eu fiz aqui é bem pequenininha Mas, olha a quantidade de baú que eu posso colocar aqui dentro E outra coisa, você também pode fazer uma saída alternativa Que é pela chaminé da casa Sim, tipo, você pode até usar a passagem secreta pra poder sair pela chaminé né O que é bem, very crazy Olha só, a gente pode vir aqui e sair que nem o Papai Noel Então, bom, a dica do vídeo de hoje foi essa De como você faz uma passagem secreta com uma cama É uma dica bem simples Mas, por exemplo, a estrutura no entanto É bem very crazy Olha só, eu vou mostrar pra vocês como é que faz Tipo, você faz o teto da sua casa aí né E por cima você coloca todos esses baús ó E depois você vem aqui ó Você vem aqui Coloca aqui ó Dois blocos E coloca uma cama Beleza, depois você pode vir aqui e quebrar os blocos por baixo Porque a cama por baixo Ela tem a textura de madeira Então praticamente nem dá pra perceber E outra coisa boa É que tipo, você clicando com o botão direito aqui ó Não vai acontecer nada Só vai funcionar caso você pule e aperte o botão direito Olha só Pulei, apertei e tchacabum Aí sim a pessoa consegue subir Então tipo, tem um método de segurança Pra nenhuma pessoa conseguir sem querer entrar na sua passagem secreta Beleza? Então é isso aí Espero que vocês tenham curtido a dica Então me ajuda Joga aquele like aqui embaixo do vídeo Clica no joinha aí E até o próximo Valeu Falou Tchau 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 Tchau